E aí E aí E aí Não sei como tá Então amanhã eu já tem aqueles homens assim Para o alcantar com a bitca Vou ter carroça Não é isso? Como é que tá aí, Ramon? Vai estar rápido. Eu tenho uma carroça lotada de banana, de cacho de banana. Aquele é um bolão. Aqui é... É louco? Como é que tá aí, tio? Beleza, um pouquinho? Dá olho forte aí, Ramon. Deu? Cadê o pedido? Tá legal? Ó, essas duas fotos aqui...